Muito bem, muito ótimo. É bom lembrar, porque não apenas o João Saldanha, eu vou fazer uma confissão aqui, também, assim como o Eugênio Butti, eu não entendo nada de futebol. Basta dizer que eu torço pelo América, o Ameriquinha, que já foi grande, simpaticíssimo, hoje, infelizmente, não goza do prestígio que merecia. Mas eu cobri uma Copa do Mundo, onde havia um, que foi a de 82, na Espanha, para a revista Playboy, era a cobertura, eu tinha que contar o romance da Copa, e fui obrigado a conviver durante cinco semanas com o Tele Santana. Também havia muitos jornalistas com as latinhas, que eram os microfones, naquela época os microfones, os gravadores eram um pouquinho maiores do que hoje, e ele tratava aquilo com o fair play, com uma delicadeza. E esse clima todo levava, ia para a concentração, ia para o jogador, ia para o campo. Infelizmente, perdemos, mas foi uma beleza de seleção, e o último jogo, nosso último jogo, eu acho que foi uma obra-prima de bravura. Eu queria que vocês comentassem isso. O temperamento de um técnico que é generoso, que isso vai, chega até o jogador e chega até o torcedor também. Eu me lembro de uma história do livro do André, do Saldanha, com o time, acho que no primeiro jogo do time, não me lembro com quem eles estavam jogando, não sei que era um desses times que o Brasil estava acostumado a ganhar de muito. Entraram o primeiro tempo, 0x0, e o Saldanha gritava na beira do campo e ninguém correspondia. Aí quando o time estava voltando para o vestiário, ele pegou a chave do vestiário, olhou para eles e falou, olha aqui, jogou a chave fora, vocês vão ficar dentro do campo para aprender a jogar futebol, só vai lá tomar água a hora que jogar futebol. O jogo me parece que acabou 4x5x0 e o Brasil venceu esse time que foi numa preparação para a Copa do Mundo. É o tipo de comportamento de um técnico muito bem-humorado e isso não foi escondido de ninguém. E, no entanto, ninguém falou mal do Saldanha por conta dessa atitude e foi uma coisa muito íntima e pessoal dele com os comandados dele. Pois é. Buti, você que é um grande especialista em futebol, como eu, eu queria que você comentasse essa questão de personalidade, do temperamento que se irradia no trabalho que a pessoa está fazendo. Diniz, eu estava pensando aqui, quando você fez a pergunta para o Marcelo, sobre essa condição de metáfora que o futebol acabou adquirindo em relação à guerra. É incrível a linguagem bélica do futebol. Eu também, como Humberto Werneck, que acaba de lançar um livro de crônicas espetacular, numa delas ele fala que ele não sabe a diferença entre corner e escanteio. Aí explicam para ele que corner e escanteio são a mesma coisa e é engraçado porque ele acaba sem saber a diferença entre corner e escanteio, porque disseram que é a mesma coisa. Mas futebol tem tiro de meta, tem retaguarda, não sei se usam, isso é ataque, defesa. E, se nós pensarmos, há uma série de alusões a isso. Precisamos nos defender, precisamos atacar. Agora jogador não chuta, mas jogador finaliza. E tudo isso, o tiro é mortal. Eu acho que o Dunga, às vezes, levou a sério essas metáforas. Ele é um pouco um chefe político e ele é um pouco um chefe militar, como se ele estivesse comandando a invasão da Normandia. É uma coisa um pouco bélica demais, mas um bélico que resvala para o chefe político, para o Caldilho. E esse é o ponto que me parece que acaba magoando as pessoas. Não há muito o que fazer quanto a isso. Mas, se não me engano, uma ocasião, o Saldanha ou alguém da equipe do Saldanha dizia que formava feras em campo. Isso fica para vocês checarem, se é verdade, me corrigirem. Mas, até nele aparece essa ideia, que é preciso agressividade, que é preciso... Eu não sei. O Filipão, outro dia, teria dito que os caras jogavam futebol como meninas. Mas, também, essa masculinidade, a coragem como uma virtude da testosterona... Eu não gosto nada disso e isso eu até gosto de não entender disso, mas é isso. Marcelo, e você? Como é que você vê essa coisa das personalidades, dos temperamentos, das pessoas mais tranquilas que passam para a equipe e depois para os torcedores, todo um clima mais descontraído? Como é que você vê todo esse fenômeno aí que nós estamos assistindo, estamos no meio dele? Com certeza, Diniz. Eu acredito que um líder transmite para as pessoas a sua personalidade e o seu humor. E o humor, para mim, é a prova dos nove. Quem não tem humor, inclusive para liderar, você vê que quem é, você entendeu, carrancudo, inflexível, mesmo quando tem boas ideias, é bom profissionalmente, não consegue levar isso adiante. O Buti lembrou do Saldanha, que falava as feras, e é isso mesmo. Só que o cara tinha humor, né? O Tele Santana, que você citou há pouco, o Brandão. Você quer cara mais mal-humorado do que o Brandão, que foi técnico do Palmeiras há muito tempo? O Filipão é um super mal-humorado, mas é um cara com carisma. Eu vi o Filipão em Portugal, liderar a seleção de Portugal, e o país inteiro para colocar bandeiras nas janelas. Ele transformou a alma portuguesa, que também é muito dramática, muito triste, melancólica, como são os argentinos. O Filipão deu um outro ar para o futebol português, por conta do seu humor dentro da agressividade. Porque o futebol é uma guerra. Eu vou falar para vocês que eu sou especialista em futebol, tá certo? Vocês dois aí que não são. O futebol, eu gosto do futebol, eu não sou especialista, mas eu amo o futebol, porque é um jogo. Você vai para lá, você finge que você está numa guerra. Eu tenho um filho de oito anos, o Miguel, que descobriu agora o futebol. Eu levei ele na Vila Belmiro para ele decidir que time que ele ia torcer, você entendeu? E lá dentro da Vila Belmiro, o que ele mais gostou, meu caro Diniz, foi que se podia falar palavrão. E lá dentro de casa a gente ensina para ele, pô Miguel, não fala palavrão e tal. Na hora que ele viu todo mundo xingando o juiz, ele ficou me olhando e ele falou assim, mas aqui pode? Eu falei, filho, aqui pode. Mas ele soltou os palavrões que estavam armazenados dentro dele e aquilo fez ele feliz. Ele percebeu que aquilo era uma brincadeira, era um jogo. E o futebol é um jogo que a gente tem que levar com humor, se não vira este congresso de física quântica que eu estou vendo na cobertura da Copa do Mundo da África. Muito obrigado. Depois do Twitter, o grunhido. José Saramago começou como revisor em jornal, acabou como manchete de jornal. E no intervalo foi um atento observador da imprensa. Jamais poderemos esquecê-lo. Quero agradecer a participação dos convidados e quero dizer que o Observatório da Imprensa está na internet, está na televisão e está no rádio. Muito obrigado. Uma boa noite. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL